Salve rapaziada, eu sou o Ian do canal E-Cortes Podcast e eu ganho mais de 3 mil dólares por mês só com o YouTube, sem aparecer e trabalhando apenas 4 horas por dia. Quer saber como? Clique no link da descrição. Você se perde aonde você chegou? É muito louco, sabia? É muito louco, às vezes a gente fica assim... E aí às vezes é um... Às vezes eu acho que não, aí às vezes alguém vem me dar três tapas na cara e fala, tá louca. Presta atenção, garota, olha onde você tá. E aí eu falo, é, não. É muito doido assim, mas eu gosto de não fazer essa noção porque senão você fica muito... Sobra a cabeça, né? Às vezes pode subir. Entendeu? Então eu prefiro... Só que é muito doido. Às vezes eu olho assim quem... As pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que eu tô conversando, as pessoas que me ligam e eu fico assim... Caraca. Ainda demora um pouco pra eu processar, sabe? Porque eu passei anos ouvindo todo mundo falar que era impossível. Que não dava pra fazer isso. No Brasil não dava, ninguém no Brasil fez, não dava pra fazer. Não rola, vai gastar dinheiro à toa, vai perder tempo. Até a minha própria equipe assim, falando. Até o meu próprio irmão. Ele vem às vezes e fala, até agora... A gente fechou o Lollapalooza Paris. E eu que insisti em fazer essa música em francês, sabe? Eu falei, cara, esse cara é incrível. O Daju é incrível. Essa música é muito boa. Vai bombar e não sei o que. E aí, o povo da minha equipe, assim, não tava muito... Só tá no fé. E eu falando, gente, dá atenção pra caceta da música, que eu tô falando que é boa, que é pra dar atenção. E aí, quando a gente fechou o Lollapalooza Paris, nós vamos ver, parabéns, mais uma coisa que você falou e rolou e tal. E quando eu fui gravar a primeira música em espanhol, que foi a Paradinha, foi pra mim... Ali era o momento, né? Porque ainda tava muito nessa... Não que o povo tenha parado, mas hoje em dia a grande maioria me apoia. Mas ainda tava naquele momento do povo xoxar tudo que eu fazia. Então, eu falei, bom, se eu cantar em espanhol e eu flopar e acabar, o povo vai acabar com a minha raça. E eu ainda me preocupava muito se o povo ia acabar comigo ou não. Se o povo ia se preocupar, tipo, sabe? Me gongar ou não. Você tinha quantos anos de carreira aí, já? Não, com a Paradinha já tinha... Acho que eu tinha cinco, seis anos só. E você ainda se importava? Cinco anos me importava. Hoje em dia eu não tô nem aí. A música falou, pô, eu caguei. Ai, deu certo, Mara! Mas eu não deixo mais as pessoas me entrarem no meu psicológico. Antes eu ficava, ai, meu Deus, se eu cantar em espanhol e não der certo, vão acabar comigo, não sei o quê. E aí eu tinha que tomar essa decisão. Aí meu irmão falou, cara, mas agora que você acabou de conquistar tantas coisas... Eu tinha acabado de ganhar o EMA de melhor cantora latina. E... Foi a primeira brasileira na época. Não era só Brasil, era com todos os cantores latinos. Aí meu irmão falou, pô, agora que você conseguiu lutar, tipo, passar um pouco o preconceito, né? Porque no início, como cantora de funk, pra eu entrar num festival, pra eu entrar num show grande, num show aberto pra cidade, era muito difícil. Era, ai, não, funkeiro, taca lá não sei aonde. Então foi muito, foi uma coisa, assim, muito cansativa de ir nas rádios e mostrar o nosso propósito, mostrar as músicas e conversar com cada radialista. Que, poxa, graças a Deus e muito obrigada, todos me apoiaram e acreditaram em mim e tal. Foi um trabalho, meu Deus, aí meu irmão falou, agora que você conseguiu. Tamo fazendo os festivais bacanas, tamo fazendo os shows grandes, tamo... Agora você vai voltar tudo e começar do zero, em outro idioma, você é louca. Aí você falou, pô... Aí eu fiquei... Aí eu fiquei, foi uma época que eu fiquei assim, ai, será, será, será. Mas eu queria muito. Eu queria muito, não sei porquê. Aí eu fui. Meu, isso eu queria te perguntar. Por quê? Porque é uma coisa muito louca. Você passa na sua cabeça de você pegar e falar assim, vou pros Estados Unidos fazer lá a carreira. Passa na sua, porque na minha não passa, tô falando. É, não, eu já pensei pra lá, porque o YouTube, tipo assim, lá tem muita coisa, né? Valoriza mais, né? Valoriza mais também na remuneração mais valorizada, né? É, mas tipo assim, a minha ficar famosa lá... Então, não, aí sei não, sei não, ia fazer conteúdo e continuar pro Brasil, né? É, entendeu? Ela não, ela tá indo pro público de lá. Não, primeiro que eu nem sei falar inglês. Tipo, a minha sorte aqui, tipo, eu amo o Logan Paul, aí eu assisto, os vídeos dele é dublado. Ele coloca a legenda portuguesa. Eu amo. Nossa, eu não sei, eu não sei, eu queria fazer... Eu tenho um negócio de desafio, eu vejo um desafio, eu quero. Eu nem queria tanto, mas quando eu fiz uma reunião... Eu tive uma reunião que aconteceu e... Umas pessoas que estavam sempre afim de me afrontar falavam, ah, não, mas é... Carreira internacional é impossível. No Brasil é impossível. Aí aquilo me deu um negócio. Eu escuto o impossível, amor. Eu quero... Eu quero fazer acontecer. É um negócio de um desafio comigo, uma coisa comigo, eu não sei, eu gosto de desafio e vencer as coisas, sabe? Eu não sou uma pessoa competitiva com os outros. Eu nunca olho o trabalho do outro e falo, ai, quero passar aquilo ali, quero fazer melhor do que aquilo ali. Ai, quero fazer uma performance melhor que de fulana. Ai, quero fazer um clipe melhor que de Beltrana. Isso nunca eu tive na minha cabeça, mas eu tenho de eu comigo mesma. Massa. Eu sempre fico, ai, quero fazer um negócio melhor do que eu fiz na outra vez. Eu quero fazer um negócio diferente do que eu fiz. E aí eu vou... E aí é isso que vai me movimentando, sabe? Que eu já tava, tipo, ai, tô fazendo muito do mesmo. Quero fazer diferente. E aí, fui fazendo isso. É que te dá uma adrenalina, né? Você chegar nos lugares assim, tipo, lá fora... Eu já tava aqui no Brasil acostumada a poder exigir meu maquiador, poder exigir um budget pras coisas, ai, me dar um valor aqui de não sei o que, poder exigir o que fazer ou não. Você começar de novo é você começar... A dor zero, gata. Quando você tava lá, amor, que você tava entregando o seu CDzinho no sinal, gata. Falei, eu vou, entrego no sinal, não tô nem aí. Vamos lá. Ninguém sabe quem eu sou aqui mesmo. Então, segue o baile. Aí eu ia que ia, entendeu? E eu ficava lá. E às vezes tinha umas rádios que eles falavam, ai, não é garantido que você vai fazer a entrevista. Você pode ir, não fazer. Mas você pode ir e fazer. Eu falava, ai, eu vou, fico lá esperando. Aí tinha vezes que não dava em nada. Eu conheci o locutor, falava, ai, eu vim aqui só pra ver como é que rola, gente. Vamos ficar amigo, tá tudo bem. Aí o cara já gostava de mim e falava, então, vem na próxima vez, já marca. Você não ficava mal? Tipo assim, por exemplo, você tava lá, você tá lá, né? Tal, se uma coisa não dá certo, você não fica mal? Você não fica tipo assim, ai, pensa em desistir. Então, eu ficava muito cansada e às vezes eu me perguntava, por que que eu tô fazendo isso? Sabe, assim, às vezes vinham umas oportunidades, assim, de trabalhos aqui, de eu ganhar dinheiro, assim. E só que aí a data eu tinha marcado de eu ir pros Estados Unidos pra nada, pra perambular nos lugares e conhecer gente, fazer contatos. E aí o meu irmão falava, cancela, vamos pagar não sei quantos, eu falava não. Aí eu mandava o contato de outra cantora, de outra pessoa, falava, vai, contrata essa cantora de funk, contrata essa pessoa do funk, bota funk com essa pessoa, sabe? E aí, pra poder eu tá lá, e aí, às vezes eu ficava, aí quando eu fazia essas viagens e eu não dava em nada. Nossa. Eu ficava assim, olha, eu respirava, falava, eu vim, eu gastei meu dinheiro, deixei de ganhar, não aconteceu nada, tudo bem. Respirava fundo, falava, tá bom, vamos lá. Teve uma vez que eu chorei muito, que eu era pra ter tido férias. Aí eu falei, não, eu vou pra ele, eu vou ficar lá, vou ficar lá, vou conhecer o povo, vou fazer aula de fono pra falar inglês melhor, vou ficar indo pros lugares, e eu marcava estúdio pra eu ficar gravando música, mas música que não ia dar em nada, só pra eu ter a experiência de como eles gravam, pra quando eu estivesse com gente realmente profissional, eu ter o ritmo de qualquer outro artista. E é uma grande perda de tempo, né? Porque eu tô lá com uma coisa que não vai dar em absolutamente nada, eu tô só lá assim. Cara, e aí eu fiz reunião com uns 15 empresários, uns 13 empresários, cara. Teve uns que tentaram me trocar em troca de transar, teve uns que, nossa, cada coisa que aconteceu. E aí, olha, eu voltei pra casa e eu chorei tanto, eu chorei tanto, e meu pai já tava estressado, eu tava falando, larga essa porra, vambora daí, vambora dessa merda. Vai pro Brasil, lá, tá tudo certo, lá, você fica inventando essas merda. Ai. Aí eu ficava, cara, eu chorava, mas assim, mas aí eu acordava depois. Ó, chegou só. Ai, vamos lá. Vem, filha, gente. Obrigado por assistir o canal e corte esse podcast. Clique no gostei e inscreva-se. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti